Lara foi levada a acreditar que Christian morreu. Em tudo, vó. Falta ele. Tudo me faz lembrar. Mas depois de um encontro inesperado... Você não acha que deve uma explicação pra ela, né? A gente já conversou sobre isso. Será que a verdade vai vir à tona? Ravi! Hoje... Eu vi ele. Você acredita? Um lugar ao sol.